E aí meu povo, beleza? Chegamos aqui na beira do rio agora, ele tá escuro, tá escuro com força, nós improvisamos uma lâmpadinha lá em cima, aí vamos jogar um aquirela azedo aí dentro da água para ver se nós serva, hoje nós vamos pescar com chuveirinho, que é esse esquema aqui ó, produzido para a gente mesmo aqui, e vou tentar o chicotinho também com milho, tem uma massa que eu preparei lá que eu vou mostrar para vocês depois, beleza? Assim que bater qualquer coisa aí, a gente vai tentar filmar e vai estar mostrando para vocês, beleza? Valeu, abraço! Já pegamos um, olha aí ó, não deu para filmar não, o trem foi rápido, já saiu um piauzinho aí bom, ó o piauzinho no chuveirinho, no chuveirinho que acabou de mostrar ó, Depois eu vou mostrar para vocês o sistema que eu faço o chuveirinho, vou estar postando um vídeo no canal essa semana, como é que faz o chuveirinho passo a passo, e mais tarde eu vou mostrar como é que monta aqui na vara e tudo, beleza? Aí ó, acabou de pegar ó, aí ó, bonzinho até, aí, ah menino, é óleo, daí é do óleo, aí galera, beleza? Vou ensinar aqui, acabei de pegar um peixe ali, vou ensinar para vocês aqui como é que coloca a massa no chuveirinho O que que acontece? Essa massa aqui, ela tem ração de cachorro, ração de coelho, ração de codorne e trigo A gente moe ela bonitinha e tal, fica assim, a gente prepara ela, o chuveirinho é tampinha de garrafa com uma molinha com arame que a gente mesmo faz E amarra os anzóis, esse aqui tem seis anzóis que eu fiz, eu vou, eu vou estar, fala Luiz Eita, agora, aí meu, ó meu povo, isso na hora tá explicando o negócio que o trigo bate, ia Eu acho que foi o passarinho que bateu aí, cara Será? Foi Ah, vou te falar Vamos voltar Bora voltar aqui, enchi o trem de terra Aí eu vou estar fazendo um vídeo lá essa semana para poder mostrar para vocês como é que faz esse sistema aqui Aí aqui é simples demais, faz uma bolotinha Vem cá e encaixa na molinha aqui, ó, vai encaixando bonitinho aqui, ó Vai moldando ela aqui ao redor da massa para ela ficar bem travada na massa Esse chuveirinho aqui é matador, já é o segundo peixe que eu pego nele hoje A gente tá filmando as partes que não tem um suporte ainda de peixe, tá aqui e bate ali Aí a gente não tem um suporte da câmera ainda Mas a gente vai estar providenciando para estar melhorando para vocês aí, que a gente é amador para caramba Aí o que que acontece? Ficou nesse, anzol amolado aqui só Ficou nesse esquema aqui, né? Tá sendo uma coxinha e tal Aí você só vem com os anzolzinhos aqui nas laterais aqui, ó Encaixa Pode focar aqui, ó Eu enfio o pé dele e empurro a ponta E aperto, ó Pegou o próximo, ó, enfio o pé E empurro a ponta, ó Aí aperto, ó E assim a gente vai fazer com todos Enfia aqui Vou fazer esse todinho para vocês verem Aqui, ó Enfiou o pé Tem segredo nenhum, galera Empurrar a ponta Enfiou Empurrou O que que acontece? Aí, ó Fica desse jeito aqui, ó As pontinhas dos anzols tudo para de fora O que que acontece? Aqui o peixe vem mamar na massa Vem mamar na massa E já pega direto na fisga do anzol A fisga é sempre para de fora, entendeu? Aí a gente vai Eu vou estar lançando ele aqui dentro d'água Essa massa não solta fácil do anzol Tá bem forte no trigo também A liga boa Eu vou estar lançando ela aqui dentro d'água agora E se sair um peixe aí agora Que o dia que tá amanhecendo Tá mais fácil de filmar A gente vai estar mostrando para vocês, beleza? Aí meu, pô Vai lá meu filho Joga lá Vamos lá Perdeu? Perdeu? Não tem papo não Uma trinchãzinha Pulou lá fora da água Aí Ixi, essa aí tá bonita Não deu para filmar Mas aí Mais um Pegou mais de um anzol, entendeu? Ó o menino Queria que tivesse filmado lá Ela batendo na água Pulou lá fora Eu achei que era um pacu Linda, né? Bonita Linda meninona E é grande Eita, porra Vixe Nossa Mais de pau Mais de pau Grandona Essa aqui vai para o olho E galera Uma dica aí A gente tá com muita vara aqui, né? O que que acontece? Você joga Em distância diferente Você joga Primeira mais longe Segunda mais perto Para poder pegar Uma parte grande Grande Uma parte grande do rio, entendeu? Aí galera, ó Coloca Serva Aqui da linha para azedar Com milho Resto de arroz que tiver nessa casa Aí vocês fazem as bolotinhas aqui, ó Aí vocês vão lá e jogam Onde é que vocês estão pescando Isso é bom Isso é bom demais Chama os peixes Aí vai jogar lá Aí pronto Aí com a correnteza Desce para cá Aí chama os peixes tudo Aí meu povo Agora mais um Ó Ó Menino Esse aí tá matador Esse é Esse é três pintas Esse é piauzinho Três pintas Aí eu tive que jogar O celular no chão É, ó Mostra o parceiro filmando também Ó o parceiro Lê de vídeo na cena Comigo Meu celular é horrível Mas aí Esse chuveirinho aqui É matador É matador Já é o terceiro hoje Eu tô ensinando pra vocês aí Viu galera Presta atenção no vídeo aí Vai acompanhando o canal nosso Que eu tô ensinando Pra fazer esse chuveirinho Passa a passo lá, viu? O terceiro Só nesse chuveirinho hoje Valeu, abraço Falou Eita Eneva Acabei de jogar o chuveirinho na água Acabei de jogar o chuveirinho na água Não tem dois minutos Já tá beliscando de novo O poço aqui hoje tá bom Daqui a pouco eu vou dar mais uma cevada ali Que eu fiz uma cevinha boa No começo da semana Tô com o meu parceirinho aí, Luizão É nóis Ele Semana passada foi pescar mais Eu pego meia piaba Meia lambarim Meia lambarim É, aí eu tô querendo ensinar ele hoje Meia lambarim Como é que faz, entendeu? É isso aí, galera Então vai acompanhando aí Toda ação aí nós vamos mostrando pra vocês Beleza Muito grande não Mas já deu pra animar já Tá, rapaz É ozinhozinhozinho, mas tá bom Eu comandei pra você não ficar sem calma Três pintas Aí, é três pintas Falei, Luizão Depois de hora Ia tirar o dedo do cu Vai enrolar e vai perder A mata em chão Vai enrolar e vai perder a mata em chão Ei, caralho Pode vir aqui Puxa pra cima Aí, parceiro Quase que ainda perde meu parceirinho Demorou Tira aí da boca Tira da boca Pode tirar Pode Chuveirinho Aí, ó Chuveirinho aí, ó Enganchou Aí, Luizão Aí, Luizão Aí, meu parceiro Tirou o dedo do cu hoje Au A cestinha já tá marromendo aqui assim, ó Aqui nós pesquendo em januário aqui Vai ter vídeo no grupo aí Não liga pra câmera muito, não Porque a câmera do celular não vale nada Mas tamo junto, ó Quase que eu ainda perco a matexinha do cara Tamo junto Tá meu juninho ali, ó Meu parceirinho E aí, meu povo Beleza, ó Tamo aqui fazendo uma bagunça legal O peixe parou de sair Nós começamos Queimar um Uma carne De fazer feijoada ali Deu preguiça de fazer a feijoada Nós botou ela na brasa Tá meu primo ali Roncando Igual motor de opala Trepinho ali, ó Meu parceiro acabou de puxar um mandinho Quer ver o tamanho do mandinho? Esse é grande Vem não, não vem não Vem não? Se ele tirar da água Esse mandinho Vai baixar meio metro o rio Tá meu parceiro Robinho lá Chegou Depois de nós Tirou o dedo do cumprimento Que é Luiz Olha o tamanho do mandinho O que eu falei? Joga na água de novo Que é pra fazer o contrapeso Joga na água de novo Olha o tamanho do mandinho Olha o tamanho do mandinho Não Joga na água de novo Baixou meio metro o rio Valeu, mano Acabei de pegar um piauzão Manchado, ó Grande Aí Beleza, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Logo mais a gente vai estar postando Mais vídeos aí no canal Não deixa de se inscrever E ativar o sininho de notificação Beleza? Tamo junto Valeu!